Bom dia! Tá vendo aqui o meu cunhado fede aqui no jardim? Olha aqui na casa dele. Ele pegou esse sabor aqui e colocou umas orquídeas. Olha ali. Tem também a cezinha ali pendurada, tá vendo? Aqui é cheio de mudinha de sagu. Olha os mudinhas de sagu como que é. Vocês não conhecem o mudinha de sagu? Aqui, ó. Você vem ali, corta ela ali e planta a mudinha. Que linda. Deixa eu mostrar o que é o sabor. Olha que linda o sagu. Tá vendo? Mais uma dica pra vocês. Se vocês tiveram esse água em casa, pode plantar as orquídeas ali em volta dele. Tá vendo? Mais uma dica por aqui pra vocês. Uma ideia. Se vocês gostaram, vão lá dar um like. Lembrem que todo dia eu posto vídeo aqui no canal pra vocês de várias ideias. Tá bom, gente? Beijinhos. Tchau. 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 Obrigado.